Quarta edição que eu estou participando, um evento grandioso desse que Sergipe abraçou. E cada edição eu venho trazendo um espaço com história diferente. E esse ano eu trouxe o Refúgio das Memórias. É um estúdio onde eu quis trazer um layout fluido para os visitantes. E é um ambiente totalmente diferente de todos os outros que eu já fiz. O Refúgio das Memórias, eu quis trazer um espaço acolhedor. Então o ponto de partida do espaço foi o sofá. Eu fiz uma curadoria e junto a isso a gente chegou no sofá bloco do Estúdio Bola. É um lançamento da marca, onde além da estética ele traz esse conforto. Ele é todo revestido em lona e algodão. É um material despojado, eu acho que tem tudo a ver com o meu espaço. E ele realmente abraça todo o meu layout. Trazendo esse conforto e a sensação de aconchego para o espaço. O Estúdio Bola é uma marca que eu sou apaixonado. Ele traz esse imobiliário com design brasileiro, com as características do design brasileiro e um conforto incrível. O sofá do Estúdio Bola é a âncora do Refúgio das Memórias. Sou Marcos Brito, arquiteto. Estou assinando o Refúgio das Memórias na Casa Colcegipe 2024. Um. 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 Um.